E hoje eu vim com um vídeo para mostrar para vocês como é que está a plantinha do bem. Há exatos um ano e um mês que irá fazer amanhã, que hoje é 17, amanhã é 18, que foi no dia 18 do 4 de 2021. Eu vim com o projeto, eu fui convidada pelo canal Fátima Plantas e Variedades com o projeto Plantinha do Bem. Em que você tem uma muda de planta e que você planta essa muda e ao decorrer do ano você irá mostrando como é que está o desenvolvimento dessa planta. Mas antes eu quero agradecer mais uma vez a Fátima pelo convite que ela me fez, que foi da Plantinha do Bem, que eu achei lindo esse projeto. Muito obrigada Fátima, mais uma vez um grande abraço para você, tá bom? E estou aqui para mostrar como é que está a Plantinha do Bem, tá bom? Então, gente, há seis meses atrás eu vim com uma atualização em que eu vim com esta planta, porque a Plantinha do Bem que eu plantei na primeira vez, né? No dia 18 do 4 de 2021, infelizmente ela veio a morrer e eu comprei outra muda para atualizar e dizer que a outra tinha morrido. E que a outra, gente, ela era linda, né? Era uma maranta, em que era uma muda de maranta, muito linda, não que essa seja feia, mas que eu plantei, né? Que ela era plantada num vaso de PVC e eu a plantei em um vaso maior. Eu não sei se foi por causa disso, mas eu plantei ela com uma terra estercada, tudo direitinho, mas ela foi embora, não é? Então, eu tive que comprar outra, substituir ela por essa daqui, tá? E ela está bonita agora, né? Recentemente eu mostrei ela, porque eu estou adubando ela com casca de banana e é por isso que ela está se desenvolvendo, porque essa planta estava parada, parada, infelizmente, mas agora ela está dando o ar da graça, ela está se desenvolvendo melhor, tá? Então, está ficando bonita, né? Na época, eu comprei essa muda por 10 reais e a outra, que era uma maranta, que era linda também, me custou 5 reais a muda. Foi num potinho 6, essa daqui foi num potinho maior, tá? Foi num potinho maior, por 10 reais, mas, né, eu quis comprar, assim, uma planta maior pra eu não me desfazer, não morrer, né, no futuro. Mas ela estava parada, enquanto eu não adubei ela e tudo, ela não começou a se desenvolver, né? Então, ela está se desenvolvendo, está ficando bonita essa planta, tá bom? E eu super indico a casca de banana, é muito bom mesmo, realmente. Mas eu também já adubei já com esterco bovino, com casca de ovo triturada e ela está aqui linda, tá certo, gente? Então, vim mostrar pra vocês como é que ela está. Está linda, está linda, ficando bonita essa planta. E, pra não ficar tão curto, né, pra mostrar pra vocês também, essa planta aqui, tá? Eu vou deixar o link, porque eu não sei editar bem o vídeo, né? Então, eu vou deixar o link do canal, quem quiser assistir. Quem não se lembra dessa planta aqui, que foi as sementes da plantinha que eu mostrei, que planta será essa, né? Eu mostrei um vídeo em que eu mostrava uma planta, né, sem folhas. Tinha um vestido de uma folha lá e era mais ou menos parecida assim, porque essa aqui são mudinhas dela, né? Em que eu disse, olha gente, que planta será essa, né? E teve uma inscrita que depois veio e me disse, né? Eu não sei se ela é inscrita do meu canal, não estou lembrada, mas eu sempre visito o canal dela e ela me visita. E ela me disse o que era. É uma planta que não é comestível. E o interessante que eu achei dessa planta aqui é porque o fruto dela em si, assim, que ela flore, tem uma carinha, assim, como se fosse de urso, né? Ou se não, umas tetas de uma vaca. Eu achei tão bonitinho. Aí eu quis mostrar pra vocês, né? Porque não deixa de ser interessante. Que eu fui no interior nessa visita que eu sempre vou. E eu quis gravar porque eu achei interessante. E muita gente assistiu. Então, assim como eu achei interessante também, não é? Então, gente, eu peguei a semente, né? Botei pra secar e plantei. E aqui estão as sementes, os brutos, né? Que nasceram. E eu vou transplantar. Confesso a vocês que não tem a intenção de... De continuar com ela, realmente. Eu só quero mostrar pra vocês como se ela se desenvolve, assim, né? Eu pretendo plantar uma ou duas, no máximo, né? Ou três, sei lá. E pôr na janela. Porque essa planta parece que ela é de sol ou meia sombra, né? Uma planta que flore, não é? Pra dar frutos, assim como ela dava. Tem que ter sol, né? E eu não tenho. Só tenho as janelas. Então, eu pretendo colocar uma mudinha ali na janela. Tá certo, gente? Essas vincas enxeridas, não fui eu, tá? Que eu acho que me clodem lá, né? E caem aqui e nascem. Mas não fui eu não, tá? Então, gente. A primeira planta que eu plantei, né? E que veio a morrer. Foi uma maranta. E essa daqui, ela é uma calateia. Tá bom, gente? E é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês me deem um joinha. E que vocês se inscrevam em meu canal. Eu quero agradecer mais uma vez aos meus inscritos. Aos novos inscritos que chegaram. O meu muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecer também aquelas pessoas que sempre estão me visitando. Que me deixam um joinha. O meu muito obrigada. E aquelas pessoas também que não são inscritas. E que assistem ao meu canal. O meu muito obrigada. Tá certo, gente? E é isso. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.